O nosso estado, ele é o estado que mais se recupera na federação hoje. Nesse ano, aliás, já foram mais de 35 mil novas empresas abertas. Nós fomos o primeiro estado da federação a recuperar 100% dos empregos perdidos na pandemia, seguro Caged, essa parceria que a gente tem tocado. Tirado um pouco essa questão de querer aparecer, mas trocar por querer trabalhar de verdade e o apoio dos prefeitos, dos deputados, da imprensa, dos empresários. Eu tenho pátio com vocês e eu vou seguir assim até o último dia de o mandato. Nenhuma decisão da minha parte será tomada sem que vocês sejam ouvidos antes. Quando a gente trabalha ouvindo, dialogando, mas trabalha sério, o resultado vem. Muito obrigado, muito obrigado, Lid, pelo prêmio. Estou muito honrado. Pensar que 15 meses depois a gente estaria aqui sem lembrando, parece um sonho, mas é o que o Rio de Janeiro hoje. E vocês são muito mais responsáveis por esse prêmio que eu. E quem faz o Rio de Janeiro gerar essa roda gerar são os empresários, não são os políticos. Muito obrigado. Um forte abraço. O Rio Solidário, eu acho que eu estou aqui junto com a Elo, temos, tem o Himalaia, nós temos um time, somos um time, um grande time, mas eu tenho certeza que nada seria possível se a gente não tivesse a ajuda do outro. E muitos que estão sentados aqui hoje também se tornaram um grande parceiro nosso. E aí, com essa ajuda, a gente conseguiu realizar grandes ações, grandes campanhas. Ainda estamos, o nosso ano ainda não terminou, porque ainda temos o Natal. Então, ainda estamos fazendo arrecadação, distribuição, mas eu tenho certeza que nós estamos encerrando o ano de 2021 felizes em poder estar levando a alegria, o sorriso de pessoas que precisam. Então, muito obrigada, desejo um Feliz Natal a todos e tenho certeza que 2022 será um ano muito melhor.